Sarará, saravá, sarahá, é o app que está todo mundo usando quando falta problema para reclamar. Oi, como vai você? Internet, nessa ferramenta maravilhosa, a maior rede de comunicação do mundo, usada para trocar informação com todas as pessoas do mundo, com certeza é a ferramenta para transformar o mundo num lugar melhor. Mas foda-se, irmão, o lance é fazer fofoca. Para isso a gente teve o AskFM, o Curiosket, agora evoluiu e é tipo um aplicativo libanês chamado Sarahá. ACDR, é o aplicativo no ritmo do ragatanga. O app baseia-se no fato de você abrir um espaço para receber mensagens anônimas de todas as pessoas do mundo, que tornou o aplicativo o aplicativo mais usado no mundo nos últimos meses. Olha, eu entendo totalmente o hype em cima disso. Eu mesmo morro de curiosidade de saber o que estão falando de mim por aí e não tenho coragem de falar na cara. O grande problema é que eu me arrependi todas as vezes que eu fiz isso. Quando alguém está tendo uma conversa sobre você e você não pode saber que ela está tendo sua conversa, é porque boa coisa não é. E se a pessoa não tem coragem de falar alguma coisa para você, é porque essa coisa não é importante para você. É importante para ela. Pô, agora eu tinha que ligar o ônibus ali na rua. Foda, né? Eu fico o dia inteiro esperando. Não estou gravando na noite. Tem quatro reformas aqui em casa. Aqui, ó, nove e meia da noite. Estou gravando para um porra do busão ficar ligado. Ah, eu sei. Eu posso colocar vidro anti-ruído. Se não sei que você quiser me patrocinar e colocar vidro anti-ruído na minha casa, beleza. Mas custa tipo uns 15 mil reais para colocar, né? Mas fuder, cara. Enfim, procurar o que estão falando pelas suas costas aí sobre você é o equivalente procurar sarna para se coçar. Aquele ditado antigo. Que, aliás, eu acho uma merda isso, mano. Quem que ia atrás de buscar sarna? Mas que faz todo sentido se você parar para pensar. Porque se você buscar coisas, problemas, que estão falando sobre você, tipo, você não tinha esse problema. Agora depois você foi lá e buscou e foi atrás e agora você tem. Enfim, a internet ajudou muito para esse tipo de coisa. Porque antigamente você tinha que, de fato, encarar as outras pessoas, ir atrás para saber essas coisas que estão falando atrás de você. E agora você pode abrir um lugar exclusivo para as pessoas irem trazer problemas para a sua vida. Caso você não tenha o suficiente. É claro que vai ter vários comentários elogiando e inflando o nosso ego. Mas a verdade é que não importa o quanto elogios você recebe em qualquer coisa, o que vai te chamar a atenção de verdade é quando fazem uma crítica, quando falam mal de você. Sabe aqueles comentários que vêm para acabar com o seu dia? Eu acho que é por isso que existem problemas de fofoca e não programas de elogios. Aliás, um programa feito para elogiar as pessoas seria muito esquisito. A gente não consegue nem conceber a ideia disso. Olha só que absurdo. Enfim, por que será que as pessoas gostam tanto de fofoca? Assim, fofoca distrai. Tem gente que usa para desabafar, para desestressar. Quando você está fofocando para alguém, a pessoa para a qual você está fofocando, você e ela começam a desenvolver uma confiança mútua. Porque as pessoas para a qual você vai fofocar são pessoas que você acredita que não vão usar essa fofoca contra você. A fofoca também estreita laços sociais, tipo o grupo que está dentro da fofoca e as pessoas que estão fora dele. Aliás, é clinicamente constatado de que a fofoca traz um prazer indescritível para quem faz a fofoca. Faz as pessoas sentirem uma sensação de superioridade, de presunção. Caralho, a câmera caiu. E também Schadenfreude, que é uma palavra de origem alemã que explica a sensação de gratificação, prazer obtida pela desgraça alheia. As pessoas espalham fofoca para aumentar o status social e as custas dos outros. E também, cara, tem muita fofoca aí com a desculpa de ser conselho entre amigos, tá ligado? O toque que ninguém te dá é que se alguém falar mal de uma pessoa que você gosta, pra você, é que ela vai falar mal de você também, pras outras pessoas que você gosta. Essa pessoa não é sua amiga. Fazer fofoca e falar mal dos outros é uma boa técnica que as pessoas de mau caráter usam pra, sei lá, conseguir intimidade de você. É assim que elas conseguem a abertura, pra conseguir saber coisas sobre você e falar essas coisas pros outros. E assim aumentar o network, porque é assim que essas pessoas se relacionam com as outras. Então, o maior toque que você pode receber de alguém, foi a maior lição que eu aprendi na vida, é não confie em quem vai fofoca. E quando você tiver alguma coisa pra resolver com alguém, fala diretamente com ela. Assim o mundo fica muito mais fácil sem precisar do sarará. Saravá. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, dá o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal e... É isso. Tchau. Tchau. Tchau.